Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Nada a ver, o seu pai é bobo Eu agora não tenho vergonha não Eu vou comer com a mão, vai ficar legal Tá gravando, é bom, fala Ah, bebê Olha, mais selva O carro vai sozinho Sozinho mesmo Você está vendo o parque do cavalo Aqui não está vendo nada de parque de nação Aqui no meio? É Motorista ruim Precisa treinar mais É 1.0, daí o ar puxa muito Desliga o ar com a janela O ar vai mal com a saúde Você quer ir me dirigir? Não, estou falando que eu sou uma capitão de mágica Como é que é a Sara? Eu estou assistindo mágica toda hora Eu já gravo você dirigindo depois? Assim Laranja Cuidado, hein? A língua Filma a morrer da sala Para levar para o Paitu não, né? Olha o hotel Olha o hotel Olha o hotel Tirar dinheiro Ai, só sobrou o banheiro no meio em pé Só sobrou o banheiro em pé ali no meio O balzão mora aí, não sei se eu vou pegar no carro, vai pegar esse branquinho do lado do novo bolo Nossa, que carro bonito, vai pegar aquele doido Ele é 1.0, não é turbo, e ele é muito bom Tu saiu aí tio? Eu lembro desse barzinho que eu vim buscar pão, recebeu o algodão quando a gente põe o algodão Só porque você é grande você vai passar, viu? Onde é a casa que você falou com a mulher que responde? Olha tio, você vai lá pro estúbe, estúbe aqui Tchau, tchau E aí